Plante uma árvore e deixe Cuiabá mais fresca. Faça a diferença. O Projeto Verde Novo, do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com uma rede de postos de combustível da capital, vai distribuir mais de duas mil mudas de árvores de várias espécies frutíferas e nativas da região. No sábado, 19 de setembro, o projeto espera você no posto Morada Lava Pés, que fica na Avenida Miguel Sutil, em frente ao Shopping Estação. Pegue sua muda de forma rápida e segura. Ajude a deixar nossa capital mais verde.